Olá, eu sou o Marcos, na leitura de hoje eu trago para vocês Star Wars Vol. 3, War of the Bounty Hunters. Foi lançado em 2021, finalzinho de 2021, esse volume realiza edições de número 12 a 18. Seis edições no caso aí, ou seja, ele é o maior volume dessa série de War of the Bounty Hunters, a guerra dos caçadores recompensa. E aqui, assim como no Vader, a gente vai ter um Frankenstein, um monte de peças aí espalhadas durante esse momento que está rolando, que é a ascensão do Crimson Down. A ascensão não, na verdade, o ressurgimento do Crimson Down. A gente está acompanhando aí, se você viu as resenhas que foram apresentadas até agora no canal, a gente está acompanhando essa série de guerra dos caçadores recompensa. Ela se passa num momento específico, é depois do episódio 5, depois que o Han Solo é preso em carbonite, entrega-o para o Boba Fett, e o Luke descobre que o Vader é o seu pai. Então o que está acontecendo é, o Boba Fett, por algum motivo, perdeu o Han Solo, ou foi roubado, ou alguma coisa aconteceu, e o Crimson Down está leiloando o Han Solo em carbonite. E ele lançou convite para todas as organizações criminosas, inclusive o Império, enfim, todo mundo, grandes organizações da galáxia, para dar esse leilão, pois todo mundo no mesmo lugar. E isso é praticamente o mote, a ideia do que está acontecendo nesse momento, que é o Han Solo sendo leiloado, o Boba Fett tentando recuperar o seu bounty, o seu prêmio, que é o Han Solo em carbonite, que tem que ligar para o Jabba, e é o Crimson Down, que é amanhecedor vermelho, que está ressurgindo das cinzas. Quem não se lembra e não viu as resenhas anteriores, Crimson Down é aquela organização que aparece no final do filme do Han Solo, na verdade, aparece no meio, na verdade, mas enfaticamente no final do filme do Han Solo, onde o Dark Moon aparece como o grande líder dessa organização, enfim, e está ressurgindo com a Kira, que a gente sabe lá da cena pós-crédito do Han Solo. Enfim, então o que acontece nesse volume Star Wars? Aqui a gente vai ter vários momentos, como eu disse, um Frankenstein, um quebra-cabeças de várias pecinhas. A gente vai começar com um momento, se você lembra dos Star Wars Vol. 1 e 2, a República está sendo caçada, os Rebeldes estão sendo caçados pelo Império, por uma comandante específica que está caçando os Rebeldes, e eles conseguiram um código novo, então tentando se reagrupar as várias células Rebeldes. Então a gente teve um evento no volume anterior, que foi um grupo de naves, enfim, estava em uma missão específica, e o líder desse grupo acabou sendo apreendido. A gente tem essa primeira história onde vai contar o passado, que na verdade o líder desse grupo é a mãe do Paul Dameron, e o pai do Paul Dameron é da infantaria, e ele acaba encontrando a Leia na nave, e eles acabam conversando sobre o passado. Essa primeira edição literalmente é uma conversinha sobre o passado, então vai contar o passado de como o pai e a mãe do Paul Dameron se conheceram, e a Leia vai contar sobre o Han Solo, estão falando sobre esses amores que estão distantes, afastados. Depois a gente vai entrar numa história do Luke, onde ele e o Han Solo vão... Ele e o Han Solo... Ele e o Chewbacca, Jesus, gente! Ele e o Chewbacca vão para a Naxadá, que tiveram uma dica aí, e aqui realmente, efetivamente, a gente entra nesses recortes, que a gente já viu algumas coisas lá no Vader, você vai ver algumas coisas... O principal mesmo está no especial do Caçador de Recompensas, que provavelmente vai ser, se não me falo a memória, vai ser a próxima resenha, que reúne todas as coisas que estão sendo recortadas, porque aqui aparecem os eventos que acontecem ligados à Rebellion, ao Luke, ao Chewbacca, à Leia, e ao Lando agora que faz parte da Rebellion também. Enfim, então ele e o Chewbacca vão para a Naxadá, tem uns eventos lá que estão ligados a uma questão do Boba Fett, que passou por lá também, inclusive tem uma questão sobre o Jungle Fett também, interessante, interessante, enfim. E depois a gente entra num momento onde vai ter o Luke, e o momento onde vai ter o grupo da Leia, porque a Leia acaba recebendo uma dica de que vai ter esse leilão do Han Solo e ela vai até o leilão do Crimson Dawn, e ela leva com ela o Chewbacca, o Lando Calissian, e obviamente os droidos, e o Lobot. Enfim, o Lando tem uma missão específica dele, que já tem um tempo envolvendo, vai dar mais um passo nessa missão, e a Leia obviamente quer recuperar o Han Solo. E é muito interessante, porque a gente vai ter vários momentos que cada personagem vai interpretar os eventos de uma forma diferente, e isso é bem interessante com o final desse GB, com a última história que tem aqui. Mas enfim, então a gente tem a Leia, esse grupo indo para o planeta lá, participar do leilão, tentar fazer alguma coisa para recuperar o Han Solo, e o Luke, que ainda numa outra missão, ajudar um outro grupo, uma outra célula rebelde aí, que acabaram meio que se encontrando, e então eles ficam afastados. Aí depois o Luke vem, e aí a gente vai ter o principal, que é alguns eventos, onde o Vader, que a gente já viu lá no Star Wars Vader, o volume 3, que ele participou, e ele acaba sentindo a presença do Luke, sai do que estava rolando no leilão, e vai atrás do Luke. E aí tem uma grande confusão, na verdade é uma mega bagunça, é muito engraçado, porque geralmente essa zona toda, essa bagunça toda, fica restrita à afra, esse ir e vir, esse monte de caos, de eventos atropelados uns nos outros, um monte de coisa acontecendo, e enfim, e aqui a gente acaba tendo isso espalhado por todo o universo dos quadrinhos Star Wars da Marvel, então a gente tem esse ir e vir direto, então a gente viu um pouco do Vader, agora a gente está vendo um pouquinho mais nesse gibi de Star Wars, então eles vão meio que se enfrentar, o Luke ainda não está muito confiante nisso, e obviamente vai se desenrolando, um monte de coisas vão acontecer, enfim, que o Han Solo a gente sabe que o Han Solo termina no Palácio do Vader, ou seja, ninguém vai recuperar o Han Solo, no final das contas, vai terminar onde originalmente deveria ter ido, tem uma grande bagunça só aqui, o gibi me parece meio bagunçado, assim que eu falei no Vader também, dá uma olhada no Vader lá, porque ele tem esse monte de recortes, conforme a visão dos personagens, então se você não ler todos eles, algumas coisas ficam perdidas, o que eu acho meio ruim, e engraçado que na Afra não foi assim, também tem resenha da Afra aqui, dá uma olhada na resenha da Afra, enfim, de uma forma ou de outra, eu achei que a última história que tem aqui, que é um momento onde a Kira, ela se encontra com a Leia, e as duas trocam, tem uma conversa lá, e eu achei esse momento de vez, interessante, muito bacana, muito válido, mostra bastante para o que a Kira veio, tocar um caos aí na galáxia, com o Kira em São Dom, e obviamente o que é o Han Solo, representa para a Leia, e todas as questões mais da rebelião, a teia de conspirações que tem, conexões e tal, é interessante, eu achei que o final de B foi bem bacana, no final das contas, apesar do meio bagunçado no meio aí, enfim, esse aqui então foi Star Wars Vol. 3, War of the Bounty Hunters, caso você tenha interesse em adquirir ele, o link afiliado vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, se quiser conversar sobre isso e outras coisas mais, só mandar nos comentários que a gente fala, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, curte o vídeo, inscreve no canal, e até a próxima leitura. E aí